Vamos observar aqui os números da Cia Siderúrgica Nacional, referência a 31 de 3 de 2024, 1T24, começando aqui pela base anual, do 1T23 para 1T24, a receita caiu 14,2% de 11,318 para 9.712.000, um recuo de 1.605.000, lucro bruto caiu 32,5%, lucro operacional, uma variação positiva de 0,4%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, houve uma redução aqui de 11,1%, melhor aí no resultado negativo de 67.514, e o prejuízo do período melhorou 36,3% de menos 926.396 para menos 589.700, uma redução no prejuízo de 336.695. A margem bruta reduziu 6,11 pontos percentuais de 28,67% para 22,56%. Margem operacional subiu 0,87 pp e a margem líquida melhorou 2,11 pontos percentuais de menos 8,18% para menos 6,07%. Então, apesar aí da melhora aqui na redução do prejuízo, ainda está no prejuízo e houve queda de receita aqui, hein? Vamos ver alguns detalhes na DRE resumida, mas vamos ver antes aqui na base trimestral do 4T23 para 1T24, a receita recuou 19,1% de 12 bi para 9.712.000, redução ou queda de 2,292.000, lucro bruto reduziu 40%, lucro operacional menos 67,9%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, saiu aqui de um lucro para um prejuízo, variação de menos 1,806.000, e o lucro aqui do 4T23 de 579.000, virou um prejuízo de menos 589.700, variação de menos 1 bi, 168.000. A margem bruta reduziu 8 pontos percentuais de 30,56% para 22,56%, margem operacional reduziu 9,14 pp, e a margem líquida passou de 4,82% para menos 6,07%. Então aqui na base trimestral aí, queda na receita e lucro para prejuízo, hein? Números aí não muito interessantes, tanto na base trimestral quanto na base anual. Vamos ver alguns detalhes aqui. De um T23 para um T24, DRE resumida, a receita caiu 14,2%, e os custos, eles reduziram 6,8% de menos 8,073.000 para menos 7,521.000, redução nos custos de 551.507.000. Com isso, fechou aqui um lucro bruto 32,5% menor, de 3.245.000 para 2.191.000, redução de 1.054.000. As despesas receitas operacionais, saldo negativo, despesas, reduziram 39,7%, 1.056.000. Com isso, fechou aqui um lucro operacional 0,4% maior, graças à redução aqui nas despesas, hein? Lucro operacional de 580.520 para 582.935. Resultado financeiro líquido, reduziu 5,5%, despesas financeiras bem elevadas aqui, hein? Sempre aí na alavancagem, de menos 1.189.000 para menos 1.124.000, bem alavancada, hein? O resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, fechou num prejuízo, porque o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras consumiram aqui todo o lucro operacional, passou aqui de menos 609.106 para menos 541.591. Uma melhora aí de 11,1%, redução aí no resultado negativo, ok? 67.514, porém negativo ainda, né? Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou um T23 com prejuízo de menos 822.548 para menos 479.661, com uma ajudinha aí do Imposto de Renda e Contribuição Social. E atribuído aos sócios de menos 926.396 para menos 589.700. Então, desafios aí pela frente, né? Quesito aqui, alavancagem pegando bastante, ele ainda quer na receita aí. Vamos ver alguns indicadores aqui então, para ver se as ações estão com valor interessante. Prejuízo por ação, um T24, R$0,44. Receita últimos 12 meses, R$43.832.000, com um lucro últimos 12 meses de R$18.489.000, uma margem líquida aqui bem pequenininha, hein? 0,04%. Lucro por ação, últimos 12 meses, 0,01. Então, está bem pequenininho aqui, lucro por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$12,55. E um PL aqui elevadíssimo, hein? Está positivo, é um ponto bom que está positivo aí. Está com lucro, né? Últimos 12 meses aqui, lucro por ação também, apesar de bem baixinho. Porém, está bem longe do ideal, hein? Um PL aí mais interessante para os padrões atuais da economia, que estaria aí em torno de 10, abaixo de 10 e mais próximo dos 5 aí, hein? A bolsa e o mercado financeiro não andam muito interessantes recentemente, né? Juros americanos, as questões na China, mercado imobiliário chinês muito complicado. O mercado de trabalho americano também continua bastante aquecido aí, o que não contribui muito aí para a queda dos juros americanos. Então, o cenário está bem desafiador. PSR 0,38, um PSR bom, abaixo de 1. Receitas aí muito boas, excelente a receita da empresa, porém tem que ter mais lucro, né? E a alavancagem ali pegando bastante. PVP 0,96. A ação está com desconto de 3,8%. PVP abaixo de 1, indica desconto. Estamos pagando R$12,55. Informação que vale R$13,04, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, está com um leve desconto aqui, né? PSR muito bom, porém os resultados precisam melhorar. Este PL aqui precisa melhorar. Retorno sobre o patrimônio líquido, 0,1%. Um retorno bem baixinho aí, estaria mais interessante, acima de 15%, em torno de 15%. Patrimônio líquido, 4T23 para 1T24. Variação negativa de menos R$203,229. Não há alteração aqui, capital social realizado, 4T23 para 1T24, bem como número de ações. Valor de mercado, R$16,642.000, com dividendos de 11,5% nos últimos 12 meses. E a alavancagem aqui é um pouco elevada, hein? Considerando aqui uma dívida líquida de R$29,937.000, com o resultado lucro operacional últimos 12 meses de R$5,189.000, está em 5,8 vezes. Pelo patrimônio líquido, considerando dívida líquida de R$29,937.000, com o patrimônio líquido de R$17,297.000, está em 173,1%. Então está um pouco elevado aqui também. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$19,41, com base na cotação 12,55, uma queda de R$6,86 ou menos 35,3%. Um ano antes valiam R$13,02, uma queda de R$0,47 ou menos 3,6%. E elas começaram em 2023 valendo R$14,72 e fecharam valendo R$19,66. Um ganho de R$4,94 ou 33,6% a mais. Vamos ver no gráfico aqui, 2024, que realmente não está sendo muito bom. É lá nos R$19,41 e basicamente aí vem apenas corrigindo, né? Novamente aqui, R$19,41 ali e não conseguiu renovar máximas, né? Chegou a subir aqui R$19,04, porém vem só corrigindo aí desde então, hein? Vamos ver aqui, então, mais alguns números para finalizar aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 2,9% de R$11,318,000 para R$10,989,000. E saiu de um prejuízo aqui de menos R$926,396 para um lucro de R$183,603. Aqui no 3T23, a receita subiu 1,2% para R$11,125,000 e teve um prejuízo aqui de menos R$154,480,00. Aqui no 4T23, a receita subiu 7,9% para R$12,000,00 e um lucro aqui de R$579,000, margem aqui 4,8%. Aí já observamos aqui no 1T24, atenção especial aí para a alavancagem. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção.